Música As fotos que vão me acompanhar durante a minha apresentação tem um significado que eu gostaria de compartilhar com vocês antes da minha fala. Ela foi tirada pelo meu sócio, Roberto, que está sentado aqui na frente, e que é meu grande companheiro, e que nesse dia, todas as pessoas que me ajudaram a, de fato, concluir tudo o que eu vou compartilhar com vocês, eles estavam presentes. Portanto, eu sinto que aqui falando, e essa foto de fundo, eles estarão junto comigo. Bom, aproximadamente uns cinco anos atrás, eu criei uma profissão. A profissão de curador de conhecimento. Minha motivação na criação dessa profissão era começar a trabalhar para atribuir mais sentido ao excesso da informação que tem cada dia mais nos abarcado. Cada vez mais, nós temos mais conteúdos para ler, mais vídeos para assistir, mais dados para acessar. E eu me questiono muito, para que tudo isso? Para que a gente está produzindo todo esse conhecimento? Foi pensando nisso que eu criei essa profissão, um novo serviço, uma nova forma de tentar ajudar as pessoas a encontrarem aquele livro que pode mudar a vida delas, aquele dado que pode ajudar a montar uma nova empresa, aquela ideia que pode sugestionar uma nova estratégia de negócios. Bom, trabalhando com conhecimento todos os dias, eu já era apaixonada por isso e cada vez mais me apaixonei pela ideia de conhecimento. No entanto, a minha experiência, essa pequena experiência de cinco anos em torno disso, me ensinou uma coisa muito importante. E é essa coisa que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui no coração de vocês. Eu, como curadora de conhecimento, não defendo e não apoio um pensamento que vem sendo repetido há muitos séculos, de mais ou menos lá de 1500. Eu não defendo a ideia de que conhecimento é poder. Bom, além de não concordar com essa ideia, de não defender essa ideia, eu acredito que ela é uma das grandes travas que hoje a gente vive para que essa frase que está aqui escrita, aqui em cima, de fato tenha sentido. Para que a curiosidade mova o mundo, a gente precisa parar de falar que conhecimento é poder. Bom, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu gostaria de responder algumas perguntas. Perguntas que nós, lá no nosso exercício de curadora de conhecimento, nós nos fizemos e nós chegamos a algumas conclusões e por isso eu gostaria de compartilhá-las. Bom, primeiro, o que é conhecimento? Conhecimento é o que mata a fome da curiosidade. E fome é uma coisa que a gente sempre tem. Saciedade é um estado absolutamente passageiro. Depois do almoço, vem o jantar. A gente vai continuar com fome. E por continuarmos com fome, conhecimento não é algo finito, não é algo que acaba. É algo infinito, que faz parte o tempo todo da nossa vida. Conhecimento é uma luz, é uma energia. Uma energia que pressupõe uma ação. Conhecimento é o processo de formação de novas formas a partir de milhares de pontos. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, imagine que você, de camiseta vermelha, aqui na primeira fileira, se levantasse e compartilhasse três informações sobre você. Se você me dissesse que você é engenheiro, que você é de Porto Alegre e que você gosta de pescar nas horas vagas. Bom, vocês todos aqui junto comigo, nós não sairíamos daqui dizendo que nós conhecemos ele. Nós diríamos que hoje tinha alguém lá, que uma palestrante mandou levantar e falou para falar alguma coisa. Mas a palavra nós conhecemos, um gaúcho pescador, as palavras talvez não seriam usadas. Agora, se o pessoal aqui desse lado ficasse interessado em conhecer mais o pescador e chamasse ele para um jantar e que hoje à noite eles conversassem, que ele compartilhasse com esse grupo a visão de mundo dele, as ideias que ele tem sobre a vida, por que ele gosta de pescar, talvez vocês sairiam desse jantar dizendo hoje nós conhecemos um engenheiro gaúcho pescador. Qual é a diferença entre essas duas situações? Se eu desse para todos vocês amanhã, a gente voltasse aqui nesse lugar e eu desse para vocês 500 reais para vocês comprarem um presente para o engenheiro pescador, além dele ficar muito feliz, duas situações aconteceriam. Quem só ouviu as três primeiras informações não se sentiria muito confortável de comprar um presente para ele. Tá, vocês talvez usariam a ideia da pesca, a bandeira do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Mas a sensação de segurança, de certeza, de que ele iria gostar, seria muito difícil que vocês tivessem, que vocês sentissem. Quem participou do jantar já teria muito mais vantagem nesse processo. vocês saberiam muito mais sobre ele. Vocês, sentindo que conhecem o nosso engenheiro pescador, teriam mais segurança em tomar uma decisão em relação ao presente que ele poderia ganhar. Portanto, essa ideia de poder comprar um presente melhor, poder tomar uma atitude a partir do conhecimento, faz todo sentido que a gente sim propaga a ideia de que conhecimento é poder. No entanto, eu gostaria que vocês começassem a refletir um pouco mais sobre o que é a palavra poder. O que poder significa? A primeira discussão que a gente está tendo aqui, do que aconteceria com o nosso engenheiro pescador, está muito atrelada ao verbo. O verbo poder. O verbo de poder fazer alguma coisa. Sim, o conhecimento nos dá uma sensação de maior capacidade, de maior preparo. Eu posso dar um próximo passo, me sinto mais segura em função dele, porque tenho conhecimento de alguma coisa. No entanto, poder não é só um verbo. O poder é também um substantivo. E como substantivo, nós precisamos entender que poder é uma forma de organização, de estruturação da sociedade. É uma estruturação hierárquica que estabelece um equilíbrio entre desejos individuais e desejos coletivos. O que significa isso? Que nós, vivendo em sociedade, temos que equilibrar o quanto nós podemos fazer o que nós queremos em função do que todo mundo quer. Nós nascemos com a responsabilidade de desenharmos o nosso destino, de desenharmos a nossa vida, mas esse desenho certamente sofrerá interferências dos desejos da coletividade. Nós não somos totalmente livres para fazer o que queremos. E o poder é um desses reguladores, pelo menos pela perspectiva da sociologia e da filosofia. O Michel Foucault fala muito sobre isso, que as relações de poder, elas vêm para equilibrar, elas vêm para nos ajudar a ter algumas pessoas que podem mais e que vão poder dar mais vazão à sua individualidade, aos seus interesses individuais e outras pessoas que vão poder menos. Isso acontece em nossas mais variadas situações de convívio. No trabalho é assim. Nós temos o estagiário e nós temos o presidente. Na família, nós temos alguém que talvez possa dizer mais. O pai que vai dizer para o filho que ele não pode ir para a balada e beber, porque ele não deve fazer isso. Esse pai sabe alguma coisa e está tomando uma atitude de poder naquele momento. Bom, poder existe. Mas por que nós queremos tanto poder? Por que poder é tanto importante para a gente? A minha teoria é de que nós somos eternas crianças com vontade de comer chocolate ao invés da couve. Nós somos eternas crianças que queremos dormir na hora que quisermos e vão ter sempre os nossos pais nos dizendo que a gente tem que dormir cedo. Nós gostamos da ideia de poder, nós nos encantamos com a ideia de poder porque somos filhos da modernidade, porque somos apaixonados pela liberdade, pela liberdade individual, de fazer exatamente o que nós queremos fazer. e indo além, nós apaixonamos pelo conhecimento, nos apaixonamos pelo conhecimento porque todos nós somos apaixonados, porque todos nós queremos poder, eu falei conhecimento, porque todos nós queremos poder, nós queremos poder. Bom, quando a gente pensa, então, conhecimento ao lado da palavra poder como um substantivo, ela continua fazendo sentido? Ela continua se encaixando? E aí eu respondo de novo que sim. Por sermos mais capazes, estarmos mais preparados para tomar uma determinada atitude quando temos conhecimento, faz sentido que a gente atribua a pessoas que têm conhecimento mais poder. Teoricamente, elas serão mais preparadas, mais sábias, mais capazes para tomar as decisões, não só por uma perspectiva individual, mas também por uma perspectiva coletiva. E aí vocês devem estar pensando, tá, você só está provando que faz todo sentido que conhecimento seja poder. e eu concordo com vocês. Mas, eu gostaria de que vocês agora começassem a pensar sobre os impactos da gente começar a olhar o que que, de fato, a ideia de poder resulta no mundo do conhecimento. Em primeiro lugar, a ideia de conquista de poder, como ela é um bem escasso, o poder não é para todos, o poder nos desequilibra, existe um senso de competição em torno do poder. Algumas pessoas querem ter mais poder que outras no nosso dia a dia, na família, no trabalho, em todas as nossas estruturas de convívio, nós buscamos poder de forma quase automática, de forma quase inconsciente. E isso traz para o mundo do conhecimento um senso de competição. Torna o conhecimento um bem, alguma coisa que eu quero pegar e acumular, acumular o máximo possível, porque quanto mais conhecimento tiver, teoricamente poderei ter mais poder. E aí, para transformar o conhecimento num bem, a gente começa a fazer uma separação. Na verdade, enquanto sociedade, a gente já faz essa separação o tempo todo. Entre o que é o conhecimento que atribui esse poder e o que não é o conhecimento que a gente atribui poder. Se o conhecimento é algo infinito e está aí para todos acessarmos e poder é algo que precisa ser bem escolhido, bem selecionado, a gente precisa diminuir um pouco isso. Dizer, não, tem alguns conhecimentos que prestam, tem outros conhecimentos que não prestam. O conhecimento que é aquele que gera poder é aquele que a gente dá diploma, são as marcas que a gente coloca em torno do conhecimento, são as coisas que a gente quer colocar no nosso currículo, são as revistas que a gente tem que ler, os livros que a gente tem que acessar. O que não é é todo aquele tipo de conhecimento que, por exemplo, um pedreiro tem. Eu duvido que vocês, depois de um fim de uma obra, convidaram um pedreiro para ir jantar e começaram a se relacionar com esse pedreiro. Eu duvido que vocês fizeram isso. Porque o que a gente faz? A gente separa as pessoas, quem tem conhecimento que todo mundo aprova e quem não tem o conhecimento que todo mundo aprova. Em um extremo, algumas pessoas se tornam ignorantes. E não porque elas não têm conhecimento, é porque elas têm um conhecimento diferente daquele que nós atribuímos poder. O pedreiro é um cara extremamente sábio, ele tem informações sobre uma série de mundos, mas dificilmente um médico vai sentar para ser amigo de um pedreiro, porque os conhecimentos deles o segregam. É interessante também pensar o que acontece no outro extremo, o cara que sabe demais, o cara que dentro do que é conhecimento que gera poder, sabe demais, vira o chato. É o antropólogo, o sociólogo, que numa mesa de bar vai querer discutir tudo, que não consegue ter uma conversa de boa. Esse cara também nos incomoda e ele a gente transforma no chato, a gente faz piada, a gente diminui e ele também socialmente. Essa é uma separação que não nos interessa, mas é uma separação que acontece o tempo todo, porque são pessoas com saberes que uns são atrelados à ideia de poder e outros não são atrelados à ideia de poder. Um outro problema é que nós queremos conhecer o que todo mundo sabe. A gente só se interessa porque todo mundo se interessa. Como o poder é uma coisa que nós lutamos, nós batalhamos e que existe aquele tipo de conhecimento que pode nos gerar poder, nós temos um medo enorme de ficarmos de fora, de não termos acesso àquilo que todo mundo tem acesso. E aí viramos monotemáticos. Falamos sobre as mesmas matérias de revista, falamos sobre os mesmos vídeos, falamos sobre os mesmos livros, falamos sobre as mesmas coisas. E temos uma fobia enorme de pensar que nós não sabemos o que todo mundo sabe. Um outro problema é que viramos mentirosos compulsivos. Ninguém domina tudo, ninguém viu todos os vídeos, ninguém leu todas as revistas. E aí, numa conversa, alguém te pergunta nossa, você viu aquela matéria que saiu na Folha essa semana? Vi. Nossa, preocupante. Realmente, aquilo é muito preocupante. E é mentira, você não viu, você não leu aquela matéria. Por que a gente está mentindo tanto? Porque a gente está com medo das pessoas não perceberem, realizarem de que a gente não está dando conta de tudo. Mas ninguém está dando conta de tudo. Relaxem, se libertem dessa culpa. é dentro dessa culpa que livros como esse estão sendo publicados. Como falar dos livros que nunca lemos? E aqui, esse livro tem um truque, tá? A gente já fica com preconceito desse cara, falar, não, ele escreveu um livro para ajudar a gente a mentir. Mas, na verdade, a proposta dele é falar, gente, se liberta da culpa, para de fingir que você leu, entende as principais ideias dos livros mais comentados, e aí, numa conversa, você realmente tem algo a dizer. E não vai ficar falando, ah, sim, claro, claro, Machado de Assis, incrível, nossa, foi uma experiência sensacional a leitura daquele livro. É dentro dessa cultura que nós estamos nos obrigando a ler um livro que fala de muitos outros livros para estarmos preparados para um momento onde não saberemos alguma coisa. também tem um outro problema. Nós nos tornamos ansiosos para falar o que nós queremos ter, nós temos como conhecimento. Aí, enquanto uma pessoa está falando, fica assim, uau, 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 e você está pensando o que você vai falar. Ao invés de você realmente ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Porque se conhecimento é poder, eu preciso mostrar que eu tenho conhecimento. Eu preciso que a outra pessoa saiba que eu sei uma coisa muito legal para contar para ela. E aí, ao invés de ouvir o que a pessoa tem para me dizer, eu fico pensando, não, pera, mas calma, calma. Termina de falar que eu quero te contar aquele vídeo que eu vi. Não esse vídeo que você viu. Eu quero te contar que o meu é muito mais legal. Chegamos ao extremo de comprarmos livros por metro para colocar na nossa estante e exibirmos o nosso conhecimento. Sim, isso é verdade. Vá lá em São Paulo. Tem uma rua cheia de cebos no centro de São Paulo e você vai poder comprar livros por metro. Assim, você mostra que você é uma pessoa que tem muito conhecimento. A real de tudo isso, e o que mais me preocupa, é que o atrelar, a ideia de conhecimento a poder, é transformar o desconhecido em uma ameaça. E não tem nada mais interessante do que o desconhecido. Para mim, o desconhecido é uma energia. É a nossa capacidade de nos sentirmos vivos. Ter alguma coisa para aprender todos os dias é o que dá sentido à nossa vida. Transformar o desconhecido em uma ameaça é um perigo enorme. Porque pessoas poderosas, que teoricamente têm mais conhecimento que outras, ficam com medo de que exista alguma informação ou alguém que tem mais conhecimento que elas e que ameaçará sua posição de poder. E é aí que eu ouço frases assim. Eu trabalho muito com empresas e é muito comum que alguém me diga assim, eu sei que eu estou fazendo errado, mas meu chefe mandou eu fazer assim, então eu tenho que fazer. esse chefe não deu a menor oportunidade para que essa pessoa discutisse com ele se existia uma outra referência, uma outra possibilidade, uma outra maneira de pensar aquilo. Ele simplesmente mandou fazer, porque ele não está aberto a saber se existe uma outra possibilidade, porque foi a fórmula que ele criou, o conhecimento que ele tem que atribuiu aquela posição a ele. E hoje, a gente está produzindo tanta informação, a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanto conhecimento ao nosso dispor para somarmos, para trabalharmos juntos. Enquanto nós tivermos pessoas poderosas, grandes líderes, com medo do desconhecido, nós estaremos com o sistema travado. É impossível que uma mesma pessoa domine tudo. A gente tem que começar a atribuir poder, transformarmos pessoas poderosas, não pela quantidade de conhecimento que ela tem na prateleira dela, mas pela abertura que ela tem ao desconhecido, pela quantidade de porquês que ela pergunta, por quantas vezes ela diz, eu não sei, eu não vi, eu não li, eu não assisti. A gente tem que começar a procurar mais líderes abertos ao desconhecido e não aqueles dispostos a colocar livros na prateleira, comprando por metro, simplesmente para que a gente possa exibir ao mundo que nós sabemos alguma coisa. Poder não é acumular conhecimento, poder é estarmos abertos, abertos a descobrir para construir, de fato, um mundo diferente, onde tudo isso que a gente está produzindo de fato ganhará sentido, onde a gente possa praticar aquilo que a gente conhece, praticar aquilo que a gente sabe. É isso, gente. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos